Pois bem, e o Canal dos Vales marcou presença na manhã desta segunda-feira no bairro Canaãzinho, onde tivemos um acidente. O idoso foi atropelado por um veículo na Avenida Galileia, próxima à Praça Central do bairro. E a polícia militar imediatamente compareceu ao local. Saudado Alves, bom dia! Oi, Jota, bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Agora, um acidente nas primeiras horas de comércio funcionando aqui na área central do bairro Canaãzinho. Então, Jota, logo no início do turno, a nossa viatura tografia a região do Canaãzinho, do Betânia, viatura comandada pelo Cabo Evaldo e composta por mim na condição do soldado Alves, nós comparecemos ao local um acidente com vítima, um senhor de 71 anos, foi, infelizmente, ali sofreu um acidente ao tentar sair da Indiana e ultrapassar ali, passar para o outro lado da rua. O veículo estava terminando de concluir a rotatória, acabou colidindo. E o senhor, foi um acidente ali, teve um corte na cabeça, né? Foi socorrido pelo SAMU. Agora, um detalhe, né? Pegou na lateral do veículo, né? Tanto é que não era nem para ter se machucado tanto, né? Se for avaliar, né? Jota, então, assim, aparentemente, as primeiras informações que nós conseguimos coletar, o veículo não transitava em alta velocidade, né? E, assim, apesar de ter ficado ali uma marca de sangue no chão, mas foi um corte na cabeça, o senhor conseguia falar, foi socorrido nessas condições, né? Verbalizando, se comunicando. Então, aparentemente, graças a Deus, aí não corre risco. Menos mal, né, o soldado Alves? E aí fica a orientação da Polícia Militar, né? As pessoas redobrarem a atenção quando forem transpor alguma via em que o trânsito tem um fluxo maior, né? Ô, Jota, principalmente a informação salutar, naquele trecho, logo mais à frente, tem uma faixa de pedestre. Então, a orientação principal ao pedestre é ele fazer essa transição de via pela faixa de pedestre. Ali próximo à rotatória, o fluxo de veículos é muito intenso, tem várias vias de acesso. Então, é uma questão de segurança, né, a ser observada, que poderia ali ter evitado esse acidente. Ok. Portanto, o soldado Alves, do 14º Batalhão de Polícia Militar, aqui de Ipatinga, nos repassando informações com relação a este acidente de trânsito, na manhã desta segunda-feira, no bairro Cananzinho, na Avenida Galileia. Portanto, palavras aí do soldado Alves, do 14º Batalhão de Polícia Militar de Ipatinga, conosco aqui dentro do Canal dos Vales. Quer saber o que está acontecendo nos vales? Clique no Canal dos Vales, Canal dos Vales, canalizando todas as informações para ampliar o seu conhecimento. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos.